Alguém avisa Acho que logo vai pra grota Júlia, Júlia vai ver, Mi? KKK, sou muito ruim Hahahaha Ai, ai, zu Porque enquanto eu tiver Lá com meus dedinhos na grota Tu não pisa lá não, meu amor Que eu falo, eu mando mensagem Ai, Batata, mas tá levando a RP pra fora Tu tem ódio dela mesmo? Tenho mesmo, eu ligo o titio Essa menina é a pior do mundo Corta, corta E quando eu tiver Algum poderzinho dentro da grota Meu amor, ela não pisa lá não Meu amor, ela não pisa lá não Pernilonga Não pisa lá não Coitada, coitado de mim Que tem que aguentar essa pernilonga, meu amor A pioral do mundo A A Tenebrosa A Paga de PVP Mas morreu pro Batata duas vezes Eu já matei ela? Pois a matei Ai, pra mim não tem nada mais ridículo Que esse povo que paga de PVP player E chega lá na hora do PVP E morre pra mim Ai, sou PVP, sou PVP, sou PVP Chega lá no campeonato que teve das meninas Morre pra mim Ai, meu amor Ai, é mico Mico